Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão do concurso do Colégio Naval de 2023. Tudo bem galera? Vem pra cá, vem pra cá pra gente resolver esta questão. Vem pra cá ó. Beleza pessoal, estamos aqui com a nossa questão. É a questão de seguinte ó, observe a figura abaixo. Aí nós temos aqui a nossa figura. Sejam C a circunferência unitária de centro O e o ponto P sobre a corda MN, tal que a medida de NP é igual ao raio. Seja ainda a corda RS ortogonal a MN por A. Ponto médio de NP. Sabendo que as cordas BR e MN concorrem B, calcule o valor do ângulo BPS e assinale a opção correta. Bem pessoal, quando nós temos uma figura, nós temos aqui a nossa geometria plana, nós temos uma figura e temos alguns dados, nós temos que transportar nossos dados para a figura inicialmente. Beleza? Pra partir daí nós chegarmos a algumas conclusões. Tudo bem? Então vamos pra cá. Vamos aqui ó. O ponto P sobre MN, então que a medida de NP é igual a raio. Então nós temos que NP aqui, NP é igual ao raio. Então eu vou botar aqui um Rzinho pra dizer, um Rzão, bota aqui, quer dizer que é raio. Beleza? Nós temos aqui que NP é igual a raio. Tudo bem galera? Seja ainda a corda RS, corda RS ortogonal a MN por A. Galera, ele fala assim, ortogonal, beleza? Mas é perpendicular, tudo bem? Porque aqui não cabe muito aqui ortogonal, porque isso aqui é a geometria plana. Ortogonal é geralmente quando a gente está trabalhando aí com geometria espacial, beleza? Porque pode ter aqui uma reta assim ó, beleza? Reversa. Beleza? Aqui também é ortogonal. Tudo bem? Mas aqui vamos trabalhar com perpendicular, beleza? Então aqui perpendicular, aqui nós temos um de 90 graus. Nessa aqui é 90, aqui também é 90, né galera? Beleza? Pelo ponto A aqui. Que ao mesmo tempo galera, é ponto médio de NP. É ponto médio de NP. Portanto, se é ponto médio, né? Isso aqui vai ser a altura, né? A altura desse triângulo aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Vai ser a altura desse triângulo, ó. Porque é ortogonal, é perpendicular. Então nós temos esse triângulo aqui então, ó. Isso aqui vai ser a altura. E aqui é igual aqui, não é isso, né? Porque são... é um ponto médio. Então aqui são congruentes esses dois lados. Outra coisa que a gente pode concluir também, galera, é que esses lados aqui também vão ser congruentes. Não é isso? Por quê? Porque isso aqui é ponto médio e aqui também é ortogonal. Que é altura também, né? Beleza. Então nós podemos concluir isso aí, né? E que concorre ponto médio de NP. Sabendo que as cordas BR e MN concorrem em P, calcule o valor do ângulo BPS. BPS. Ele quer saber, galera, este ângulo aqui, ó. BPS. Seguinte ângulo aqui que eu vou destacar aqui, dessa coisinha aqui, beleza? BPS. Quer saber? Este ângulo aqui. Eu vou chamar... Como é BPS, eu vou chamar de S. Ângulo S. Beleza? Tranquilo. Então nós temos aqui, pessoal, nossos dados aqui, tudo direitinho. Agora vamos analisar. Tudo bem? E agora eu vou começar a dar nomes aqui, alguns ângulos. Eu vou dizer que este ângulo aqui, pessoal, ó. Este ângulo aqui que eu vou pintar aqui de verde. Beleza? Este ângulo aqui. Este ângulo aqui. E eu vou dizer que é vale A. Beleza? De modo que este ângulo também vai vale A, né, galera? Porque este aqui é ponto médio, então também é mediatriz, né? Então aqui também vai ser A. Tudo bem? Aqui vai ser A. Então aqui é A também. Então eu coloco o A aqui. Agora eu vou dar... Nomei este ângulo aqui. Beleza? Que eu vou chamar de B. Tudo bem? Eu vou pintar aqui. Nesta cor aqui. Chamar de B. Nós temos este ângulo aqui. Que é igual a B. Beleza? Aqui é B. Aqui também é B. Porque eu não tenho ângulo isósceles, né? Aqui também é B. Então eu vou dizer que aqui também é B. Estou aqui só colocando aqui os nossos dados aqui direitinho para a gente ficar tranquilo, pessoal. Então aqui é B também. Beleza? Agora vamos aqui analisar a seguinte situação. Eu vou agora traçar mais dois segmentos. Beleza? Duas cordas, na verdade. Como a gente se trata aqui de circunferência, né? Então traçar duas cordas. Essa seguinte corda aqui. Essa corda aqui, NB. Que vai ser da seguinte forma. E essa corda aqui, galera. NS. Vem aqui, ó. NS. Beleza? Agora observe o seguinte. Quanto é que vai ser esse ângulo aqui? Esse ângulo e esse ângulo aqui. Vai ser A, né, galera? Porque, tá vendo? É um ar capaz, né? Porque nós temos aqui que esse ângulo aqui está enxergando esse A. E esse ângulo aqui está enxergando esse A. É isso? Então aqui também vai ser igual a A. Do mesmo modo aqui também vai ser igual a A. Então eu posso pintar também aqui de verde. Beleza? De verde aqui. Aí você pergunta. Arco capaz? Por que é isso? Como é que são iguais? É assim, galera. Observe aqui, ó. Observe que esse ângulo aqui, esse arco aqui, SB, enxerga esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui é um ângulo escrito. Então esse ângulo escrito está enxergando aqui esse arco SB. Então você sabe que o ângulo escrito é metade do seu ângulo aqui, correspondente, né? Se aqui é A, aqui vai ser 2A. Como aqui pertence ao mesmo arco, né? Esse ângulo aqui, aqui vai ser... Se aqui é 2A, aqui vai ser A também a metade. Do mesmo modo aqui também, ó. Aqui vai ser 2A. Como aqui enxerga o mesmo ângulo, né? Se aqui é 2A, aqui vai ser metade. Vai ser A. O que a gente chama de arco capaz. Beleza? Então nós temos aqui. Então até então está tranquilo. Porque a gente está só analisando. Beleza? Agora observe o seguinte. Vamos observar o seguinte. Se aqui é B... Quanto é que vai medir esse ângulo aqui, galera? B também, né? Porque é oposto pelo vértice. Então eu posso dizer que esse ângulo aqui também, ó. Também é B. Porque ele é oposto pelo vértice. Então vamos colocar aqui que também é B. Agora existe outro detalhe, ó. Nós temos aqui, ó. B e A. A e B. Beleza? Só que A mais B aqui, galera, ó. É de 90. Não é isso? Por quê? Está vendo? Aqui A e B. E aqui nós temos ângulo de 90. Então A mais B é igual a 90. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 90. Portanto, este ângulo aqui, ó. Necessariamente tem que ser 90, né? Esse aqui também. 90. Ok? 90. E observe, ó. Aqui está tudo certinho, ó. Aqui é A, aqui é A. Aqui nós temos aqui, né? Este segmento, esta corda NS. Que está aqui, ó. Dividindo aqui esta base aqui, PV. E duas partes congruentes, né? Ou seja, isso aqui também é mediatriz. Então, este lado aqui também é igual a este. Beleza? De modo que nós temos aqui, ó. Agora, se eu traçar este triângulo aqui, ó. Passar bem aqui. Ó, este triângulo aqui. Para a gente abraçar a ideia. Aqui também, ó. Aqui também nós temos dois ângulos iguais. Beleza? Este ângulo é ângulo congruente, né? Congruente. Por quê? Porque aqui é mediatriz. Beleza? Então, esta mediatriz está seguindo também como bissetriz. Ok? Muito tranquilo. Então, nós temos aqui que é B. Também, né? B também. E nós vamos também chegar a uma conclusão. Que conclusão? Como isto aqui é um triângulo isósceles, né? Observe, né? Os ângulos da base são congruentes. Este lado também aqui é R. Porque é um triângulo isósceles. Então, este lado também é R. Ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar aqui dois raios. Para quê? Para eu montar aqui um triângulo especial. Vou traçar este raio aqui. Bem aqui. E vou traçar este raio bem aqui. Ok? Por quê? Porque a gente vai aqui visualizar um triângulo. O que a gente vai chamar de triângulo equilátero. Beleza? Este triângulo aqui. O triângulo aqui. O, N, B, é equilátero. Por que é equilátero, galera? Porque aqui também é raio. E aqui também é raio. Ou seja, nós temos um triângulo aqui com todos nós iguais. Então, ele é equilátero. Portanto, cada ângulo de um triângulo equilátero mede quanto? Mede 60 graus. Então, este ângulo aqui, posso dizer que mede 60 graus. Ok? 60 graus. Eu vou colocar aqui 60 graus nele. E dar aquela pintada aqui para a gente ficar tranquilo. Aqui é 60 graus. Beleza? 60 graus. Por quê? Porque é um triângulo equilátero. São três ângulos congruentes. Então, nós destacamos o seguinte triângulo. Nós destacamos este triângulo aqui. Este triângulo aqui. E agora vai ser peça fundamental para a gente finalizar nossa questão. Beleza? Este triângulo aqui. Triângulo equilátero. Peça fundamental. Por quê? Porque nós temos aqui que este ângulo aqui, de 60 graus, ele é ângulo central. Portanto, este arco aqui vai medir quanto? 60 graus. 60 graus. Não é isso? Tranquilo. 60 graus. Então, observe o seguinte. Observe o seguinte ângulo escrito. Este ângulo. N, S, B. Ele está enxergando exatamente este arco aqui, de 60. Então, se aqui é 60, aqui vai ser quanto? 30 graus. Beleza? E como isto aqui é bicetriz, porque isto aqui é mediatriz, isto aqui também vai ser 30 graus. Beleza? E este triângulo aqui, galera, é um triângulo também exósceles aqui. Por quê? Porque isto aqui é mediatriz. Beleza? E aqui também mede 90. Então, é um triângulo exósceles. Então, se aqui é S, aqui também vai ser S também. S também. Beleza, galera? Agora fica mais fácil encontrar o nosso ângulo, né? Por quê? Porque aqui também é S. Agora é só fazer a som dos ângulos internos de um triângulo. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, esse triângulo, do triângulo aqui, ó, do triângulo. Agora vai ser B, P, S. Temos. E a som dos seus ângulos internos tem que medir 180 graus, né? Então, é S mais S, 2S. Beleza? Mais 30, mais 30, mais 30, 60, mais 60. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 180 graus. Portanto, 2S, vai ser igual a quanto? 180 graus, menos 60 graus. Então, 2S, galera, vai ser igual a quanto? Vai ser 120 graus. Portanto, S, que é o ângulo que a gente quer encontrar, vai ser 120 graus, dividido por 2, que vai ser exatamente 60 graus. Portanto, galera, esta é a nossa resposta aqui. Beleza? Que a nossa letra é aqui. Tudo bem, galera? Não se esqueça aí, pessoal, de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, comentar qualquer coisa aí. Beleza? E, por favor, vamos lá para a nossa próxima questão. Muito obrigado aí, galera. E até a próxima.